É correto afirmar que cada Estado partigo poderá considerar a possibilidade, em conformidade com os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a um arguído que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na Convenção, de Palermo, Decreto 5.015, 2004. 4.015, 2004. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 26 Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei. 2. Cada Estado partigo poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que é passível um arguído que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na presente Convenção.